Saudações meus camaradas Retro Gamers, e hoje vamos falar do Ninja Warriors, que é um baita game para o Super Nintendo, pouco falado, mas galera, antes disso, vamos falar de como seja membro no canal, que você pode doar com qualquer quantia lá, dos três planos que existem, né? Mas se você também não pode pagar, seja membro, aqui embaixo tem o coraçãozinho de valeu, e você dá a quantia que você quiser aí no Super Chat aí do canal também, então galera, vamos lá, deixe seus likes, seus comentários, seu compartilhamento, e galera, 75% das pessoas que assistem nossos vídeos, não estão inscritos no canal, Galera, bora aí se inscrever no canal, para nós chegarmos a 10 mil inscritos, então, solta a intro! Lançado em 1995 para o Super Nintendo pela Natsumi, isso mesmo, a empresa que fez Wide Guns, Ninja Warriors, se trata de um jogo de beaten up, e é ambientado em um futuro distópico, onde a população dos Estados Unidos, tem sido oprimida pelos militares, e sofrido lavagem cerebral, pelo tirano conhecido como Banglar, A única esperança para esta sociedade derrotada, é uma pequena resistência subterrânea, com os planos de acabar com Banglar, usando três androides ninjas, O desenvolvimento de três androides, foi um processo demorado, e a resistência foi rapidamente caindo, então, eles não tiveram escolha, a não ser, despachar os três androides, para lidar com o vilão, Os personagens são, a Kunuichi, ela é bem equilibrada, entre velocidade e dano, que em geral, não brilha tanto quanto os outros, por ser mediana nesses dois aspectos, Mas depois, você se acostuma com ela, você pode seguir em frente, pois ela é uma escolha sólida, o ninja, parece um pouco idiota, um ninja que se chama ninja, Mas também, a Kunuichi, é um termo usado para definir, as ninjas femininas, então, a criatividade é que passou longe, O ninja é bem pesado, e tem limitações, quanto aos seus pulos, porém, um personagem bem interessante, para os que estão mais habituados, a jogar com o hangar, Pois ele tem agarrões bem estilosos, Kaimaitashi, a barata bípede, aqui, um cara rápido, e para todos os que estão, minimamente, habilidosos com o jogo, Tirar vantagem, da velocidade, da reação dele, e é muito mais fácil, do que dominar, a força do ninja, Então, esse é o cara que eu recomendo, para os iniciantes. Como mencionado, The Ninja Warriors é um beat'em up single player, o que salve, é justamente, sua ótima jogabilidade, com respeito aos combos, fases e inimigos. Cada um dos personagens, possui uma gama de golpes diferentes, com combos bem variados, todos possuem agarrões, dois ataques especiais, E na forma de uma explosão, que acerta todos os inimigos na tela, e outro, na forma de um ataque próprio, adicionando, ao realizar um combo, e a barra de especial estiver cheia. A jogabilidade é bem básica, há um botão de ataque, para um para bloquear, e também, um botão de pulo, que funciona diferente, para o ninja. Tem também, o que libera uma bomba, que limpa a tela, porém, é necessário encher o medidor, da barra de energia, que fica abaixo, logo abaixo da vida. Os estágios, são bem difíceis, e o jogo funciona, em um único plano, lembrando bastante, o jogo do Power Rangers. Tem um medidor de tempo também, mas é bem raro, deixar ele se esgotar. Em uma primeira tentativa, dificilmente, você irá passar, do terceiro boss, com uma motosserra. Mas é claro, que há macetes, para se explorar, em vários estágios. A trilha sonora, é ótima, e utiliza, todo o potencial, do Super Nintendo, com suas faixas. Visualmente, o jogo é lindo, tanto, quanto, respeito aos cenários, quanto, aos personagens e chefes. A dificuldade, é alta, e massacra, qualquer jogador, nos dias de hoje, através de seus oito estágios, e é normal, para jogador menos habilidosos, rejogarem tudo, desde o começo, após ficarem dando continue, como de praxe, nos jogos da época. A jogabilidade é superficialmente semelhante a outros beat'n'ups da era dos C6-bits, mas logo mostra sua personalidade. A ação, ao contrário de Final Fight e Streets of Rage, acontece em um único plano. Então, não há como se movimentar para cima e para baixo no cenário, apenas da esquerda para a direita. E vice-versa, isso pode soar como uma limitação, mas abre porta para outras características da jogabilidade distintas. Os movimentos especiais e combos explosivos, e é uma luta bastante detalhada, incentivando a criatividade, e criando um fluxo legal, à medida que você destrói seus oponentes. E esses inimigos, vêm em massa sem dó. O único plano do jogo disponível, significa que todos estão alinhados sem qualquer forma de contornar e cercar o seu personagem. Os bandidos mais fracos cairão com um único golpe, mas fazer isso pode ser um desperdício, por um projeto útil, já que eles podem ser lançados em inimigos mais fortes, causando mais danos, maiores lhe facilitando a sua vida. Os gráficos são lindos, animações dos personagens são elegantes, graciosas, com uma pitada de diversão característica do estilo. Os sons são bons, as vozes estão bem colocadas, e os efeitos são certeiros. A música, enquanto isso, confia no brilho das trilhas sonoras dos jogos anteriores, e permite que faça uma mágica. Em 2019, um grupo dos desenvolvedores, o mesmo que adaptou Wild Guns para o PS4 e PC, adaptou Ninja Warriors também, e fizeram muitas melhorias. Além de atualizar o clássico, a Natsumi Atari criou dois personagens jogáveis extras, e levando o total para cinco personagens. Esses dois são acessados depois de zerar o jogo, nas dificuldades normal e hard, respectivamente. Os novos personagens se encaixam naturalmente em torno dos perfis do trio original do Super Nintendo, mas cada um também tem um elemento de novidade, e realmente faz-la valer apenas desbloqueá-los. Uma mudança mais revolucionária é a adição de um modo cooperativo para dois personagens. O espaço do jogo alinha o mundo em uma fileira, em vez que não é a movimentação que se limita ir um lado para o outro. O resultado é que ambos jogadores estão trabalhando na mesma multidão, em vez das lutas mais isoladas, que podem acontecer em um beat'em up que se espalham. Jogar em dois player é realmente uma experiência incrível, Mas jogar single player também é tão forte que você não sentirá a real necessidade de mais um jogador para fazer companhia. Então, se tu ainda não jogou, eu recomendo muito que jogue, pois o jogo é consagrado, e também vai atrair boas surpresas de uma empresa autêntica e caprichosa. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que não está inscrito no canal, galera. Quase 75% das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritos no canal. Galera, bora aí se inscrever, ajudar a nós chegar a 10 mil inscritos, galera. Vou ficando nessa aí, valeu, falou, até a próxima, e ó, fui!